Meninas, eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes da nossa bucket bag G, que é um modelo super queridinho da loja e que muitas me escrevem pedindo pra mostrar a parte interna, enfim. Então vamos lá. Então a parte interna dela é assim, ó. Ela não tem forro, é o avesso do couro sintético, que é no mesmo tom da bolsa. Olha que luxo. E aí ela tem esse bolso aqui, aonde vai a plaquinha da marca. E ela tem todos esses ilhoses aqui na boca. E a tirinha com enforcador. E aí vocês podem usar ela mais aberta. Então ela tem aqui a tirinha que passa na boca toda com enforcador. E aí vocês podem usar ela mais aberta ou mais fechada. Eu particularmente gosto de usar a minha bem abertona, assim. Eu acho que fica bem estimulada. Mas pra quem não gosta ou não se sente confortável em usar a bolsa aberta, é só deixar ela mais justinha aqui. E daí ela fica bem fechadinha. E fica desse jeito, ó. Linda, linda também, né? E aí aqui a tagzinha quadrada, onde vão personalizadas as iniciais, com essa ferragem aqui, que dá um charme todo especial. E o pingentão duplo de franjas, que é super estiloso. E aí ela tem duas opções de alça. Aqui a alça menor. E aqui na lateral tem um quadrinho, onde fica presa a alça maior, que pode ser usada na transversal ou no ombro. A alça é presa com esse botão de pressão. Tá vendo? Então, quem não quiser ou não usa, de repente, a alça maior, pode tirar. E aí a bolsa fica só com a alcinha maior. E aí a alça maior vem com a fivelinha e os furinhos pra você poder regular a altura como você quiser. A gente tem essas três cores disponíveis. Pretinha, a bordô, que também é super tendência. E a caramelo, que tá chiquinha. Maravilhosas demais, né? Muito, muito lindas. Aproveitem, elas já estão disponíveis na loja. Lá tem mais fotos e todas as informações.